Olá galera tudo beleza jv game para vocês mais um vídeo e bom graças o meu aqui minecraft eu vou pegar uma chave daqui a segunda eu gostei de fazer skin assim ó ai ai ta bom vou mostrar o mod para vocês galera e eu vou tirar o nosso aqui pronto galera já tem um dojo de aranha que mata a aranha e eu vou mostrar para vocês o mod o mod é bem estranho o que que é isso esse aqui já é do mod só que vocês já estão sabendo quem não sabe ai então não sabe de nada por causa que esse mod aqui já é a seleção de bichos de na vida real que nunca tiveram minecraft ou mods todos os bichos são esse bicho aqui tudo são das árvores tudo são das árvores então galera morreu e meu primo ta vendo meu vídeo ali é 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 morango caramba velho que im E essas espadas aqui são novas Acabou de vir no mod Estranho é isso Deixa eu ver Vem cá Vem cá a vespa Peguei você Ela tira coisas Olha que inseto Olha uns itens Mas não pega bicho Olha lá Que chato Passa uma boca É uma luba Olha Então vamos Pronto A T4 Vamos pegar Isso E mais Isso Eu vou tirar essa armadura aqui Por causa que não dá Que eu vou botar uns itens Então vou ter aqui Isso aqui Estão todos Estes itens aqui são japoneses Estes japonesas Mas essas aqui São brasileiras São boladas Eu vou usar nessas vespas E hoje o dragão que acaba de ficar na água Vou testar nesse dragão Três porrada de morre 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 Só uma Viu o barulho que ela fez? Fez de aranha Como morre Eu não vou ver Está cheio Está Nossa Nossa Esse aqui é um ninho Nossa É um ninho Esse aqui Esse aqui Explode de gelo 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 Tudo mata ele Explode de gelo Com esse aqui Capão Assis Mas aqui Já é de gelo Explode de gelo Explode de gelo Em brassara Com um negócio Colica de gelo É um slime Ainda eu tô louco mas tem que ser um desse tamanho aqui agora posso ficar aqui ó vai ser mais grande do que isso olha que ele eu quero matar meu deus aqui, meu deus ali nossa to jogando caralho nossa então galera eu vou ficar por aqui espero que você gostasse, se gostou dê seu like, dê seu meu favorito compartilha o meu vídeo com seus colegas amigos, irmãos alguma coisa assim pra escrever no pro canal pro canal crescer ficar bolado ai se eu fazer com o computador vocês vão poder usar minha skin e já é bolado tá bem galera vai valeu. Tchau eu Tchau!